O branquinho tem quase 15 anos e é um dos animais mais velhos da Unidade de Acolhimento Provisório de Itajaí. Com essa onda de frio, esse senhor é um dos que mais sofrem aqui no abrigo. Por isso, uma campanha de agasalho foi lançada para deixar tanto o branquinho quanto os quase 300 animais recolhidos das ruas bem aquecidos para segurar esse frio todo. As pessoas podem doar mantinhas, cobertores, caixas plásticas, bacias, roupinhas pet e até mesmo lona, que são utilizadas em algumas baias para diminuir a rajada de vento para os animais. Nesta época do ano, é importante ficarmos atentos aos sinais. Assim como a gente, os bichinhos também adoecem em função do frio. Por isso, alguns cuidados devem ser tomados. Os animais também podem sofrer e, inclusive, vir a óbito. Por isso, fica a dica. Sim, eles podem ficar doentes muito rápido, em questão ao frio, até podem morrer. Então, o que a gente faz? A gente sempre recomenda às pessoas proteger esses animais, deixar livre do vento, deixar lugares mais aquecidos, colocar esmanta para eles, que eles possam dormir mais quentinhos, tudo. A campanha do agasalho vai até o dia 3 de junho e tem seis pontos de coleta espalhados pela cidade. Entre eles, o INES, o Abrigo Provisório e a Câmara Municipal. No portal SCC10, você tem a lista completa de onde pode fazer a doação. Tudo para que animais como o Raul possam estar protegidos do frio, enquanto aguardam um novo lar. Além da campanha do agasalho, o abrigo também promove diversas ações que estimulam a adoção. Amanhã também estaremos recebendo doação na feira de adoção que haverá, que fica ali na rua José Pereira Liberato, número 1390, das 10 às 15 horas.